Esse projeto realmente é uma iniciativa brilhante, porque nós temos vários alunos que apresentam dificuldade na visão e na opção e que a família não tem condições financeiras de arcar com o lugar. Esse projeto traz a oportunidade que os alunos receberam atendimento que eles recebem, que consequentemente vai favorecer a aprendizagem, porque enquanto o aluno tem dificuldade na visão, ele apresenta na sala dor de cabeça e dificuldade por aprender. E o que tem problema de audição, geralmente tem dificuldade de se concentrar. Então, com certeza, tendo os recursos na educação, a aprendizagem vai ser mais significativa. Ou seja, investir nas crianças hoje vai ter um futuro melhor para elas.